Pode colocar aí no chat, comando FILMICA, FLMICCA, ou escrita errado, com um C só, aparece do mesmo jeito. É só você assinar, você entra lá em filmica.com.br, que por sinal eu estou aqui agora. Vai lá na assinatura anual, e aí mete o cupom JOÃO20 e você ganha 20% de desconto. Falando sério aqui com vocês, gente, a filmica ainda fez uma outra coisa, que vocês estão notando que a filmica está muito mais bonita. Como vocês estão vendo aí, está tudo lindão, aqui aparece algumas coisas que são correlatas, que quem curte um pode curtir. Eu recomendo pra caralho essa cinebiografia, esse documentário com cinebiografia do menino Frans Fanon, que também é muito massa. No próprio site você pode vir por diretores, você pode vir por gênero, você pode simplesmente ir pro acervo completo e ir olhando. Se você vem aqui na entradinha, ele já vai falando aqui, já vai subdividindo. Primeiro, vocês já viram, tem essa interface nova, eu aqui estou na interface nova da web. Mas nos aplicativos também é a mesma coisa no app, tem uma interface nova bonitaça. Segundo, nas próximas semanas, eles estão terminando de fechar essa parte técnica, vai rolar a filmica nas Smart TV da LG e da Samsung. Tem vídeo entrando praticamente toda semana, em duas a três semaninhas vai estar disponível na LG e na Samsung. Então é só alegria. Lembrando também, gente, que Dona Fílmica é responsável por boa parte das bibliotecas aqui também. Dona Fílmica apoia o tio, não tem vergonha de andar de mão dada com o tio no shopping. Não tem vergonha de apresentar o tio pra mãe no almoço de família do domingo. E não somente Dona Fílmica está apoiando o nosso canal, como a Dona Fílmica também está apoiando os nossos projetos. Vou contar um negócio aqui, por que Dona Fílmica é pra casar? Dona Fílmica vai ceder uma assinatura lá pro nosso Cursinho Neves, lá pro Curumim. Curumim é uma cidade que 93% das pessoas mal tem o segundo grau, né, segunda cidade mais violenta pra mulheres, uma cidade muito pobre. É um local onde as pessoas têm muito pouco acesso à cultura. Vamos fazer sessões de cinema lá no Curumim pras galheres e depois nós vamos discutir os filmes, sentar, pensar junto. Dona Fílmica é gigantesca, faz um trabalho maravilhoso. É um serviço de streaming que é nosso, né, que tem uma curadoria de arte cabulosa, que tem uma preocupação política que não tem em outro lugar, né. Então eu quero agradecer aqui mesmo de coração a Dona Fílmica que falou, não, vamos ficar mais um mês com você, tá, e depois a gente te tranca na jaula de cachorro louco do comunismo, joga sapole na sua cara e fica te chicoteando. Então evitem, evitem, muita coisa boa mesmo, tem clássico, tem coisa nova, tem cinema africano, tem cinema asiático, colhe na Dona Fílmica. Que não dá erro! Beijo do tio! Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes e sempre muito bem-viadas, porque estamos... Estamos no Brasil! Estamos no Brasil e, meu Deus, que áudio estourado. Eu espero que essa porra tenha saído estourado pra mim e não pra vocês, porque meu ouvido doeu. Agora eu tô diminuindo 4 decibéis do Stream Deck porque meu ouvido doeu. Tá, nós estamos no Brasil e aparentemente estamos surdos também por causa dessa porra, tá, pra mais um react que talvez, apenas talvez, nada mais do que talvez, e aí eu perdi a porra do... Cadê? 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 Eu tô miau. Eu tô muito miau das ideias. Eu tô muito miau das ideias e eu perdi o menino do Fistyle. Eu queria falar que o react é Fistyle, mas eu perdi o menino do Fistyle. Então eu vou falar eu mesmo, é Fistyle. Tá? E é isso. Hoje nós estamos aqui com o único, único monarca possível. O príncipe da internet, Orochim. Tá? Único monarca possível. Tá? Só aceitaremos a monarquia aonde Orochim for o nosso príncipezinho da internet. Tá? Estamos aqui com o nosso querido príncipe Orochim. Com o corte Cariani escondendo o foguete KKKKKKKKK. Tá? O Rafa, que é um consumidor a Sass de All Things Orochim. Ele me garantiu que esse react é legal e que tem o Cariani e o Pablo Marçal, de alguma forma, que seria útil pra gente construir alguma coisa extrema. Então... Eu tô acreditando em você, Rafa. Por favor, não fale comigo. Vai. Vai, Reizinho. Saiba como aumentar o seu alívio podcast do Cariani. Pergunta, Maurício. É... Como é que eu vou ficar aí? Vamos lá. Ih, o Maurício já tá alombrado no verde. O... A foto que tava ali no fundo, cara. Caralho, o maluco deve tá estourando todas as hemorroidas. Cês viram a foto que passou aqui rapidinho no fundo, cara? Eu quero ver se eu acho, mas eu sou ruim dessas coisas. Eu queria ser o Luíde. Ih, o Maurício já... Não, já... Vou voltar de tudo atrás aqui. Aí, ó. Cês tão sentindo, cara? Cara, essa foto aqui é a foto do Rosebud, cara. Tá? Essa é a foto do Rosebud. Aumenta o vídeo, tio. Tá? Hum... Como que eu aumento essa porra aqui? Eu dou ganho? Ganho. Achei ganho. Aumentei pra cês. Tá? Aumentei pra cês. No volume do YouTube mesmo. Ah, o volume do YouTube tava baixo. Hahaha. Desculpa, né? Deixa eu tirar o fio de ganho. Ai, ai, ai. Esse João não dá uma dentro, não é verdade? KKKKKKKKK. Deixa eu tirar o filtro do ganho. Removido o filtro de ganho. Ah, hahaha. Agora sou eu, né, gente? Errei sete vezes durante seis segundos. Vamos lá. Ih, o Maurício já tá alombrado no verde. O Lener Alves mandou aqui assim. Texto livre de 3.500. SHBG de meia... Caralho, caralho. Calma aí. Tá mandando um código. Alves mandou aqui assim. Texto livre de 3.500. SHBG de meia nove. Que isso, mano? Texto. Não é de texto com X. É de texto com S de testosterona? Esse é meu chute. Tá? Isso é código de negócio. Tem médico aí? Tem profissional da saúde no chat? Esse 3.500 de testosterona, isso não é normal não, né? Isso é coisa de cavalo, rinoceronte selvagem, Quem Toma Suco. Esse número tá muito alto. Texto livre de 3.500. SHBG. Dois meia nove. Guys, eles tão falando de creatina, guys? É a munição de bala infinida. Ser humano vai até um K naturalmente. Caralho, velho. Caralho, esse maluco não tem nem mais fígado, cara. Isso aí é o próprio câncer de fígado falando, tá? Isso aí é o próprio câncer de fígado falando. Esse cara agride a avó quando dá bom dia, tá? Caralho, velho. O código de munição infinito. 68. DHT 1420. Olha isso, o cara só fala em código. E a libido lá embaixo... Isso tudo é o que? É tipo... É bomba? Baixo. Como consertar? E a libido lá embaixo. Como consertar? Talvez não tomando um rio de bomba? Talvez se você esteja... Três vezes maior... Num nível qualquer do que um ser humano normal... Isso te afete em alguma coisa? Se quando a pessoa que tira o seu sangue... Pega o sangue e na hora que ela vai colocar no potinho... Vira um slime... Talvez esteja errado. Quando você acorda do lado da pilha de cadáveres... Babando sangue enquanto você é verde... Se pá... Se errou a mão? Sei lá. Fica aqui uma possibilidade. Quero saber a texto total. Porque texto livre, ela está em picomol por ml. Se eu não estou enganado, então é uma medida que para a gente não cabe nada. Pico-mol... Quero saber a texto total, porque não dá para saber com o trem três vezes e meia maior do que um brontossauro. Se você me fala a texto total... Tudo marca de suco isso aí. É tudo marca de suco? O picomol por ml. Como assim, cara? Até ontem era tríceps e bíceps. Agora já virou tricomol. Caralho, alguém falou que um maluco bateu 11k de testosterona, cara. Cara, isso não tem como ser saudável. Tem? Inclusive, gente, eu tenho certeza que não tem. Eu vou contar um caso aqui para você. Se você está no suco, presta atenção desse caso. Dona Yasmin, que teve um ABC aqui em casa, que teve um aneurisma e que quase morreu, ficou amiga de uma outra moça, que eu não vou doxá-la, obviamente, que também teve um aneurisma. E ela teve um aneurisma por causa do suco, tá? Ela teve um aneurisma de tanto tomar suco. Ela é dessas doidonas de crossfit, crossfiteira louca, assim. E uma mulher de 36, 37 anos, que caiu dura por conta de suco. Então, por favor, não morra. Por ml, estava fritando frango, mô? E aí ela vem nanogramas por decilitro. Eu consigo fazer a correlação dela com estradiol e com DHT. Nossa, mano, 48 segundos. Só falaram sigla. Se está desproporcional. Só falou marca de... Mano, pergunta. Esses caras são profissionais da saúde, da educação física e tal? Ou os caras são só, tipo, os marombas freestyle que saca pra caralho, mas não tem nenhum tipo de preocupação com saúde? Isso aqui eu não sei mesmo, cara. São tudo nutricionistas, etc. Não, tá. Os caras são profissionais. Não, são marombas. Porra, agora ficou meio confuso. Tá, alguns são marombas e alguns são profissionais. Beleza. Beleza. Tá. Tranquilo, tranquilo. Esse cara é farmacêutico, tá? Não, beleza. É só porque eu não conheço o mundo maromba, tá? De suco. Responder a sua pergunta. Irmão, primeira coisa. Diferencie o que é libido do que é ereção. Ereção fraca. Caralho, o cara falando mal grosso. Diferencie o que é libido, o que é ereção. Vamos lá, não vamos confundir as coisas. Como é que você faz essa diferença? Você chama seu brother, que é o cara que senta no seu pé enquanto você faz o supino e vai gritando, isso, vai guerreiro, vai guerreiro. Você leva ele pro banheirão. Quando você beija ele, você fica de pau duro? Se for, você tem libido. Você queria ficar de pau duro, mas seu pau fica meia bomba? Aí é problema de ereção. Aqui é técnica, tá, gente? Eu sou um cientista, tá? Então, mais orgânica. Libido. Vontade de ter relação sexual, pensamento erótico, essas coisas. Libido é a vontade da fruta e a ereção é a rola dura. Às vezes você tem vontade da fruta. Outro cientista aí. Aqui, na verdade. Ali, ali, ó. Ali embaixo. Cientista. Tá? Você acha que se o cara não fosse cientista, ele podia usar um bigode desse? Pensa. Mas a rola tá mole. Às vezes você não tem vontade da fruta, mas a rola tá dura. É multifatorial. Se você mora em São Paulo, pega trânsito igual a gente pegou pra chegar aqui. Um puta de um estresse, uma chuva de um escambalho. Tá, isso aí eu consigo riscar todos os pontinhos dessa lista. Mais ou menos moro em São Paulo, já peguei trânsito, só que quando eu pego... Cês tão vendo, né, gente? Se você não estiver com libido, a solução é mudar-se de São Paulo. Tá? Mudou de São Paulo, resolveu. Tá? Se pá a partir do Jassanã, já fica meia bomba, hein? Trânsito eu tô no banco de trás do Uber. Será que conta? Acho que não, né? Porque eu tô mexendo o celular de boa. Acho que meu pau vai ficar duro, então. Você vai achar que você vai chegar em casa e ser um ator pornô, meu amigo? Ninguém, a não ser atores pornôs, chega em casa e vira um ator pornô. E aí eu vou aproveitar esse ensejo pra falar uma outra coisa com vocês, gente. Pornografia é vício, tá? Se você é viciado em pornografia, eu não vou te falar que você vai morrer até o Natal, né? Eu vou te oferecer a mãozinha de ajuda, procura o Sameca. Tá? Essa porra é vício. Isso é uma indústria nojenta. Que preda em cima de mulheres. Peda em cima de homens também, mas menos do que em cima das mulheres. Peda em cima de todos, todas e todes. Te vicia nessa porra. E cria expectativas malucas e uma coisa que não é real. Saca? E aí o maluco chega num ponto que ele só consegue gozar se tiver três bode batendo palma do lado. Saca? Então assim, se livre desse vício, procura o Sameca. Tá? E procure saber do que que seu parceiro, sua parceira, seu parceire curte. Tá? Se conecte em conexões humanas ilegais. Essa foi a dica do Remendio hoje. Aí é foda. O cara já tava dando desculpa. A culpa é do trânsito. A culpa é do trânsito. Usando vários DHF, SFV, 264. Aí chega em casa, brocha, ah, é o trânsito. Choveu, choveu. É a chuva de São Paulo. Choveu o escambau. E é muito legal que os caras falaram altas. Palavrão e tal. E os caras meteram um pi em escambau. Cara, eu não sei nem se escambau é um palavrão. Não, Mitinho, não endureça. Não se endureça. Texte velto. Só se atesto. Ih. Só se atesto. Só se atesto. Ih. Essa risada foi bem maníaca, não foi, cara? Pô, cara. Foda que eu sou muito ruim dessas coisas. Se não, eu pegava a risada do Coringa do WhatsApp. Nós dá é o cu, caralho. Vocês já ouviram essa risada, cara? Totalmente com o relato, né? Totalmente com o relato com o negócio. Mas pra mim a risada mais maníaca de todos os tempos foi essa, cara. Tá? Que risada é essa. Nós dá o cu, porra. Obrigado. Obrigado. Matias já ouviu. O Caderno é uma criatura muito estranha. E olha lá ainda, hein? Porque tem uns caras de 5 mil aí. Caderno é muito especial. O pau só sai pra mijar. Mas 5 mil é pesado, né, velho? Só sai pra mijar. É, só pra mijar. Eu acho. Eu acho aqui. Eu não tenho certeza. Mas eu acho. Foi assim que eu aprendi a ler exame de sangue no segundo grau, tá? Nosso professor de biologia... Eu tô falando sério aqui, tá? Nosso professor de biologia levou um exame de sangue... Talvez vocês jovens nem nunca viram isso, tá? Num reto projetor, tá? Num reto projetor. E ele ia colocando as lâminas pra gente. Ele falou assim, gente, hoje eu vou fazer um serviço em processo pro resto da vida. Tá? Como que lê um exame de sangue? Você pega o seu numerozinho, você vai lá embaixo e você olha os números de referência. Se tiver dentro, é bom. Se tiver pra cima e pra baixo, é ruim. Mas se tiver ruim, não sai tirando conclusão... Aqui, ó. Agora eu vou falar a idade pouco, tá? Vou falar pouco a idade aqui. Não olhe na Barça, tá? Alguém explica pro jovem o que que é Barça, tá? Não olhe na Barça. Fale com o médico. Mas pelo menos pra você ter uma noçãozinha, tá? Pra você mesmo ter uma noçãozinha, é assim que olha. Tá? Então, obrigado, Deiber. Tá? E eu quero deixar essa dica pro pessoal do podcast do Cariani. Tá? Pessoal do podcast do Cariani. Não precisa chegar em cinco vezes o que um cavalo teria pra ser preocupante, não, gente. Vamos se cuidar. E aí tem os caras de 200 aí que tá furando a parede. 5 mil é ruim? É muito? É demais? Só serve pra mijar? Oi? Nível 7. Nível 7, exatamente. Meu Deus do céu, velho. 7 mil. Quantos anos você tem? 31. Tá explicado, parece que tem 45. É isso. Quantos anos você tem? 31. Parece que tem 45. Velho, olha o Thor Batista. Sério. Para o que você tá fazendo aqui agora. e pega umas fotos do envelhecimento... Do Thor Batista, não. Não, o pai é o Ike e o filho é o Thor, né? É isso, é isso mesmo. Eu acho que é isso. É o filho do Ike Batista. Pode ser Thor, pode ser Ordin, pode ser Mjölnir. Tá? Velho, o cara envelheceu 730 anos em 8. Saca? É assustador, tá? É assustador. Né? Eu sei. Ora, ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Tá, mas o bagulho... Que suco ferve, viu? Tô chusando também, mano. Tô chusando. Tô chusando do meio e risadona. Mas por quê? Por quê? Por causa do pau? Pouco pro lado. Achei que o assunto era pau. Mano, os caras riem de uma forma muito maníaca, velho. Eu acho que isso é o excesso de testosterona, né? Essa risada vem do excesso de testosterona. Existe uma certa... Não, 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 não. Ó o Julhão. Julhão lombrado no verde. Nem falou nada até, velho. Só riu. Clariston Petri. 50 reais. Me divirta, pisca. Caralho, Clariston. Aí você me fudeu. Clariston. Clariston. Peraí. Clariston Petri. Uh! Clariston Petri. Você tá se sentindo divertido agora? Você tá se sentindo divertido? Entre aspas, uma certa... Tem como não amar, cara? Tem como não amar o pisca, velho? Eu não consigo, velho. A regra, quando você está com alteração em... Me divirta. Gente, posso fazer uma pergunta aqui pra vocês? A resposta é sim, porque o podcast é meu, é ótimo, né? A live é minha. Isso não é um podcast, isso é uma live. Fecha o olho, tá? Eu vou voltar 5 segundos do vídeo. Todo mundo que tá em casa vai fechar o olho, tá? Clariston Petri. Você tá se sentindo divertido agora? Você tá se sentindo divertido? Calma, calma, calma. Aqui, ó. Ouve essa voz de olho fechado. Ouve essa voz de olho fechado. Uma certa regra, quando você está com alteração em... Me divirta. O Cariani. É o Luíde Rocco ou é impressão minha? Que o timbre da voz dele parece muito com o Luíde, como se tivesse Rocco. É só eu? Ou mais alguém já teve essa impressão? Um pouco, talvez? Não? Sim? Ou eu vou deixar isso aí? Divirta, palhaço. Me divirta. Calma, vou voltar. Tô perdendo o papo da língua daqui. Existe uma certa... Vamos assim. Entre aspas, uma certa... O Cariani é médico, gente. Que eu sei que ele é da saúde também. Ele é o quê? Só de curiosidade aqui. Químico do Breaking Bad eu já sei que ele é, né? Mas a formação dele é medicina? Ah, ele é químico mesmo? Caralho. Quantas camadas de ironia João segura o processo. João segura o processo. Regra, quando você está com... O Cariani tem um olho ultra realista no braço. Com alteração em DHT e estradiol no que diz respeito à libido. O Cariani de peça dura é verdade, mano. Eu queria ver isso, mas... Onde eu procuro isso? Qual rede social? Um, você tem vontade e não tem ereção. Outro, você não tem nem vontade. V, o Cariani de peça dura. Então, isso... Ah, agora eu entendi o escodendo foguete. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Né? Oi, Rafa. Tudo bom? Então, quero um vídeo bem levezinho aí. Pra eu voltar de boa e tal. Pra eu ficar bem tranquilo. Cacá, 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 rola do Cariani. Ok. Ok. Vontade e não tem ereção é... Quando você... Deixa o cara fodido, hein. O estradiol mais alto. Você tem uma libido. Tá, eu acabei de somar duas coisas aqui. João, o vídeo vai ter o Pablo Marçal. Vamos ver o Cariani de peça dura. O Cariani teve uma ereção junto do Pablo Marçal? É isso que nós vamos ver aqui? Você é o burro do caralho? Como assim? Por que eu sou burro, mano? Eu sentei aqui, aí eu não tenho conhecimento de onde que tá o Cariani de rola dura. E agora eu sou burro porque eu não sei isso. Mas só que a ereção é fraca. Exato. Então você tem a vontade, mas... É, mas é fraca. O cipózão vai cair, né, senhor? É, você tem que ver como é que tá o DHT. Se o DHT também estiver alto, né? Então você tem que regular um pouquinho o estradiol pra baixo. Agora, quando o estradiol tá muito baixo... Cada pergunta, os caras regulam isso com ainda mais bomba e mais remédio, né? Não é tipo assim, ah, eu tô com o meu exame de sangue todo fudido. Vou parar de tomar bomba e virar um neri. Não. Eu tô com o meu exame todo fudido. Então eu vou tomar um upper pra tirar esse downer. Um outro downer pra tirar o excesso do upper. E três psicotrópico, quatro bomba de rinoceronte. E foda-se, né? É isso, né? O cara, estando com o DHT alto... Os caras aprendendo, os caras focados. Como deixar a roladura. Se o DHT estiver alto demais, também dá problema. Se o DHT estiver alto demais também, o cara perde um pouco da função herética. Exato, perde um pouco da função... Cara, não vai entender nada, não vai entender nada. Isso, mas não que ele perde... Olha a língua que ele tá falando, a língua do sul. O Lenner mandou aqui assim, 3.711 nanograma. 3.711. Quanto tava o DHT dele mesmo? Ele tá... Analisando se o cara tá com a roladura. Pegando vários números pra fazer a equação na cabeça. 3.711 nanogramas. Quanto tava o DHT dele mesmo? E o DHT sobre 3 vezes 4. Igual a roladura. Roladura, mas sem vontade da fruta. BG 69, estradiol 68, DHT 1420. DHT dele tá até um pouco baixo. É. Eu tenho a sensação que por mais que sejam vários bombados de uma área próxima de saúde, se tiver algum endocrinologista vendo isso aqui, o cara tá tendo um ABC enquanto vê isso. Saca, velho? É porque os caras tão fazendo uma consulta médica online pra receitar ainda mais bomba. Entende? Tipo, não é possível que só eu tô vendo isso aqui. Talvez por isso a ereção dele tá meio fraca. A gente tá meio fraca. A chuva. Você esqueceu da chuva. Apo de ereção. Tem que ver por que que não tá tendo uma conversão tão adequada. Uma conversão. Por que você está injetando bomba, tá? Talvez seja por isso. Conversão de sangue no pau. Ó, pode parecer bobeiro que eu vou falar, mas talvez baixar a dose de testosterona pra ficar meio proporcional esse DHT com a testa seja mais interessante. Pode parecer bobeira, mas talvez não ter uma dose de testosterona 3.5 vezes anormal de bom. Pode parecer bobeira. Subir a DHT. Exatamente. E aí você começar a ter outro... Nossa, muito B.O. Muito cálculo pra ficar de pau duro, mano. Nossa, muito difícil, mano. Laterais como queda de cabelo e... O cara usa o suco aí ele tem que ficar fazendo tipo assim ciência. Misturando várias coisas na casa dele. Igual o Heisenberg. Igual o Dexter no laboratório. Só pra ficar de rola dura. Top Gamer, 10 reais. Tá alombrado já, pisca? Manda um salve pro meu tio indiano, já lambe pau. Ah, essa não. Essas coisas. Pensando na minha saúde, eu nunca vou querer subir DHT, cara. Isso é uma coisa que a galera pensa aí é na saúde, tá, gente? Nunca vou querer subir DHT. Pô, fiz dois transplantes e posso fazer mais. Vou perder meu cabelo inteiro pra quê? Tem necessidade. Já fiz dois transplantes? É isso mesmo que o homem falou? Ah, essa não. Essas coisas. Pensando na minha saúde, eu nunca vou querer subir DHT, cara. Nunca vou querer subir DHT. Tipo, fiz dois transplantes e não posso fazer mais. Fiz dois transplantes e não posso fazer mais? Deus, eu espero que seja capilar e não de órgão. Capilar, graças a Deus. Graças a Deus. Eu achei que o maluco já tinha perdido dois figo. Tio, você fuma? Sim, mas eu não tenho a menor dúvida que isso faz bem. E eu não tenho um podcast onde eu falo talvez seja bom você fumar um Calton enquanto você fuma um Sampoerna pra quebrar um pouco do seu Samarino. Tá ligado, cara? Porque é isso aqui que os caras estão fazendo. Se eu tivesse um podcast onde o cara me ligasse e falasse assim porra, tô tossindo demais por causa do meu Dan Hill aqui e eu virasse o cara e falava não, 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 não. Você precisa de fumar três cigarras ao mesmo tempo. Saca? Aí, cara, eu aceitaria aqui de boa. Não, tem necessidade. Exatamente, entendeu? Então você tem que pensar... Caralho, o cara tem que conjuntar várias coisas. Ah, eu posso perder o cabelo. Se eu subir o DHT, eu vou perder o cabelo mas eu vou ficar de roladura. Eu quero ficar de roladura ou eu quero ficar com o cabelo? Tem que começar a escolher. Primeira coisa. A escolha não bombas. Ou você só tá querendo colocar o shape? Se você só tá querendo colocar o shape baixa a dose. O shape, o shape, o shape. Você vai colocar o shape. Se você é atleta aí o professor já explicou pra você. O Júlio não falou nada. Baixa. Olha, tá desvainho baixo. A dose de texto pra... Ó, quero mandar um salve pro Frog da Soberana que acabou de participar de um concurso de fisiculturismo. Tá ligado? Aqueles que você fica nas posezinhas debreada em gordura de coati. Só pra quem é natural. Só pros neris. Tá? O homem come bem pra caralho dorme bem controla a alimentação 100% natural. Aí sim, porra. Aí sim, porra. Parabéns, caralho. Parabéns, caralho. Utilizar outros hormônios. Os cara quer virar aquele Hulk iraniano tá ligado, velho? Tá com 40 gramas no bolso. Isso. Pra aumentar a carga de hormônios sem o risco do colateral que você tá tendo. Cara, de que adiante você ter um... Qual o Insta do Frog? Eu não lembro de cor, mas alguém do chat vai saber te falar. O homem é muito bonito. Se você gosta de homens belos debreados em gordura de coati, cola lá. O shape. E não deixa o bichão de pé, meu amigo. É, eu não sei se o Frog é com zero ou com O, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Você vai fazer a nossa categoria passar vergonha. Porque careca... Quando você chega lá, na hora... Exato. Entendeu? E aí aquele... Aquela... O negócio não vai, né? Aquela, sabe? Tem que chutar. Usar bomba não é o problema. Usar pouca bomba e bomba errado é que faz a categoria passar vergonha, porque a vergonha da categoria é sexual e não a saúde. Boa categoria. Boa categoria. Me parece uma boa categoria, jovens. Tá? Me parece aí uma categoria legal pro jovem abraçar. Né? Zero por cento frágil como um cristal. Nossa, o cara sendo humilhado. O cara fortão no quarto dele agora, gigantesco, com a rola mole. Assistindo o vídeo, eu falo, não, Renata, eu não falo isso, cara. Eu te sigo a mó conta. Como é que o cara colocou voz na minha live? Por que tu tá vendo isso? Sei lá, mano. Eu cliquei porque ele tava falando de ereção. Mano, o cara conseguiu colocar voz na live. Eu nem consegui ouvir o que ele falou. Eu cometi esse erro um único dia, Orochi. Um único dia. Aprenda. Eu tenho que chutar pro gol, filho. Eu nunca mais vou sair com um saradão. Exato. Vou pegar os gordinhos porque os gordinhos representam, cara. Os gordinhos metem drento. Não queime a nossa categoria. Entendeu? Às vezes o gordinho provoca. Não queime a nossa categoria. Exatamente isso. Tô falando besteira? Não, de maneira alguma. Sobre o quê? O que? Não sei vocês, mulheres, mas todos os meus amigos que são gays ou bis amam os gordinhos, tá? Então, parabéns, gordinhos. Vocês representam, tá? Parabéns, gordinhos. Vocês representam. Fica aqui a declaração que eu já ouvi de milhões de brothers. Aí, ó. Matheus tá aqui porque ele representa. Matheus tá aqui porque ele representa. Tá? Então, não sei vocês, meninas. Não converso com isso com molhieres porque eu sou muito tímido e casado, tá? Mas, meus amigos que são gays, meus amigos que são bi, todos amam os gordinhos. Tá? Então, fica a dica. Cara, é... Cara, é de verdade, gente. É isso. Pra ele é isso. É o papo reto. É o papo reto. Não vai transar se for brochar. Vai queimar o nome dos caras. Cara ser careca, beleza. Abraça a calvície, foda-se e tal. Espinha, a gente resolve. Brocha, não. Puta, mas brocha é o que... É o que fode. Cara, dá uma sensação que, em última instância, esses caras tão transando entre si pra ficar tão puto do cara ser brocha, tá ligado? Uns 50 anos dá pra... Ah, foda-se. 50 anos já é tempo pra caralho. Detalhe, tem dois terços do vídeo. Até esse momento não teve uma ereção do Cariani nem a sombra de Pablo Marçal. Então, eu tô grato, tá? Obrigado, Rafael. Desculpa por eu ter te xingado há dois minutos atrás. Careca, foda-se. Mas brochar não dá. Deixar de transar não dá. Ferra a nossa categoria. É, não tem jogo, né? Não tem jogo e... W-O, W-O. E, cara, você tem que tentar ajudar o cara raro. Perder por W-O é foda, cara. Você tem que tentar ajudar o cara raro. Perdeu de W-O. Perder jogando é uma coisa. Você tem que tentar ajudar o cara. Nós estamos falando de transar e de hipocereção. Aonde que essa conversa vai chegar, gente? Né? Tudo bem. Tudo bem. Ajuda o mano, porra. É, brother que é brother, não é isso? Tanto que é daí que vem o termo brotheragem. Pois, a por W-O é outra. Aí vai pra cabeça e que não resolve nem. Nem entrou em campo. O cabeçudo nem entrou em campo. O cara vai pra cabeça lá, ele fica naquilo. Puta, mano, vou brochar de novo. Aí que brocha de verdade. Aí já era. Tem que ajudar o brother, gente. Né? É pra isso que Deus te deu uma boca, um cu e quatro membros. Você pode ajudar até seis brothers de uma vez. É a streak da broxada, mano. É a streak da broxada. Mano, se você tá fixando com uma menina e você broxou a primeira vez, aí tem a segunda que é pra salvar a sua reputação. Se você broxar na segunda e você quiser tentar na terceira, você vai pro tudo ou nada. Se você broxar na terceira, você tem que tá pronto. Você tem que tá pronto pra assassinar essa garota e esconder o corpo dela. Não tem outra opção. Ou se matar. Aí entra o ciclo... Caralho, né, velho? O pior é que, tipo assim, cara, o Orochi tá falando um rolê desse super na zoeira e tal, cara, mas o pior é que, tipo, não é zoeira, saca? Tipo assim... Mano, vou falar de novo de experiência pessoal aqui. Zero ciência, né? Eu tava vendo, cara. Eu tava lá no Talim. Talim Caleb. Nossos queridos cabeleleiros leilos aqui, né? Da Gleba. E aí, cara, dois moleques novinhos, cara. Novinho, cara. Eu tinha idade pra ser pai dos dois, mas eu tenho idade pra ser pai de muita gente, né? Mas assim, eu suspeito pelo tanto que eles eram emberbes que os moleques não deviam ter 18 anos, cara. Saca? E os moleques falando não porque vou ter que tomar uma tadala fila, badala fila, gagala fila, qualquer porra assim pra poder performar porque não sei o quê. E eu fiquei assim, caralho, meu irmão. Você tem 18 anos, cara? Tu vai ficar tomando remédio, cara? Toma remédio não, irmão. Que porra é essa, cara? Tadala fila, obrigado. Obrigado. E sei lá, cara, mas tipo... Isso não tem como fazer bem não, né, cara? Tadala fila é tipo o... Ai, gente, como é que chama? Viagra? É tipo um... Um genérico de Viagra? Mais uma vez, hoje é o dia de eu ficar perguntando pra vocês que estudam a área de saúde. Já entrou perdido, né? Já entrou... Já entrou de W hoje. É a melhor de três. É a melhor de três. É, brigado, brigado. Já entrou derrotado. Já tá ali meio barro e tijolo. Não tem como, esgana gato. Esgana gato, cara. O cara aperta assim, esgana. A mel. Tentando esganar o gato. Qual a sensação de brochar? É a melhor do mundo. A sensação de brochar é a melhor do mundo. Porque aí você sabe que dali pra frente, mano, você só vai melhorar. Mano, é igual sofrer um acidente de carro. Você acorda no hospital. Ah, a partir daqui é só melhora. O povo clama. O povo quer. O povo pede. O povo até insiste. Cariani de roladura. Renato Cariani usou o melzinho do mal-mal. Nós temos dez minutos pra isso, gente. Socorro. Estas palavras estão na Bíblia Sagrada. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Cariani usou o quê? O melzinho do mal-mal. Alguém traduz isso pra português, pelo amor de Deus, cara? O que é melzinho do mal-mal? Alguém traduz isso pra português, pelo amor de Deus, cara? O que é melzinho do mal-mal? Eu quero, eu posso agora. Eu vou trazer o melzinho pra ti. Traz o melzinho pra mim. Mas tem que usar. Um sachê a cada três dias. E não dá efeito colateral nenhum. Você só fica apetitoso. E eu não falei pra mulher que eu tomei essa p***. Amanhã sem entender nada. Nossa, você tá feroz. E eu falei, o amor de Deus, eu tinha mandado a dia a mais. Pum, aí ele tomava um banho. Daqui a pouco no banho mesmo. Bufo, toma. Voltava, bufo. Sala, bufo. Piscina, bufo. Em cima do fogão, bufo. Acendi o fogo, bufo. Você é doido. O melzinho do mal-mal e passou vergonha. Nenhuma destas palavras está na Bíblia Sagrada. Tava todo duro no... Isso era pra ser o Lula? Isso é o Lula do Orochi? Pau. O mel do mal-mal e ficou todo duro no pau. Ah, voz de Iá desgraçada, maldita, puta, piranha, roubada. Eu posso xingar a mulher da Iá ou não? E antes que eu não era atendente de calceta, eu não podia. O que eu tinha que fazer? Nossa, mas olha a calça que o cara usa também. Dá pra ver tudo. Deixa você cortar na perna na frente. Não, porque imagina que ele vai ficar vermelho. O cara literalmente tomou uma parada pra ficar de pau duro antes de ir pra uma apresentação com um brother? Isso é tipo sério? E ele foi... Ah, é edição, tá? Não, isso é ironia, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Achei que fosse tipo aposta, assim. Ia falar, caralho, o maluco é muito doido, velho. Quando eu desejei construir algo na minha vida... A mãozinha no pau. Não cabia mais dentro de uma companhia, mesmo multibilionária, eu tive que... Multibilionária, né? Eu gosto dos papos do Pablo Marçal, cara. 100% eu estava lá, eu era o multibilionário. Nossa senhora. Mano, isso que é foda de usar essas roupas, mano. Caralho, é roupa muito apertada, mano. E olha, ele tentou disfarçar. Quando estava de lado, estava de boa. E a gente estava fazendo a pose de quem está escondendo a roupa. De uma companhia mesmo multibilionária, eu tinha... Mas o Pablo Marçal, nem vou deixar um travesseiro aqui na fotroninha, né? Pra ele sentar e botar no colo. Eu estou crinjando, jovens. As contas aqui na lousa, ó. 0,5 vezes 1 é igual a 0,5. Deu uma conta vezes 1 na lousa. Dois mil anos depois. Eu não estou contra a sua crença. Eu só vou respeitar seu resultado. Cara, o pior é que, tipo assim, eu não sei nem se o cara está de pau duro ou se simplesmente ele está com o pau normal. Só que a calça é a calça para uma criança 8 tamanhos menor do que ele. Saca, velho? Eu, 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 eu... Saca, velho? Eu sinceramente não sei se o cara está de pau duro ou se a calça é pequena demais, velho. Não tem como ele se esconder, mano. Caralho, isso que é o... Só que, tipo, ele está escondendo o tanto que chama atenção, saca, velho? O foda é que, tipo assim, eu acho que se ele estivesse levando de boa e ele fingisse que ele não está de pau duro nem nada, se ele estiver de pau duro de verdade, ele só ia pegar a fama daquele atleta lá que foi tentar fazer o salto com vara, mas a vara dele era maior do que a vara que ele tinha que saltar. Saca, o cara que foi punido por Deus por ser gigante demais. E aí ele ia ficar ali, ó, só de boassa e tal. Saca? Se ele mandasse um, ele só é grande, tá mole, exatamente, sacou? Exatamente. Exatamente. Saca? Foda de ficar grande desse jeito, não tem como se esconder. Como é que brinca de esconde-esconde desse tamanho? Eu tô contra a sua crença. Eu só vou respeitar. O cara de calça leg também, como é que... Cara, por que que a tela inteira é 1 vezes 1 é igual a 1? 0,5 vezes 1 é igual a 0,5? E 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25? Os caras pagaram, tipo, 6 mil reais pra ter uma aula de matemática do primeiro grau. Pode. Ficou com tesão no Marçal? Então reza a lenda que deram o tal do melzinho pra ele, né? Mas eu acho que esse melzinho aí não funciona não. Sua cabeça é de mais 10 que acredita no que você fala. Já chega. Eu acho que é outras coisas. Chega. Me dá só... O joelho dobrado, senhor. Inventa disso. Ele não consegue nem falar. Ouve o que esse homem tem pra falar. Não encosta nele, não. Não encosta nele, não, que ele explode. Não encosta nele, não, Marçal. Senão se gruda no teto que nem beleza americana, tá? Essa não é a hora de você dar dois tapinhas no brother, não. Tá? Quero contar um caso terrível. Não vou falar o nome pra não doxar. Mas as pessoas, meus amigos, vão ouvir, sabe? Um amigo nosso, tá? Dançando com uma senhora, tá? Numa casa noturna, quando tínhamos apenas 18 a 20 anos de idade. Né? Empolgado pela dança. Né? Acabou virando uma bússola e apontando para o norte. Um outro amigo nosso percebeu. E falou. Aê, fulano. Tá de pau duro, né? E deu dois tapão. Quando o cara levou os dois tapão, ele fez assim. Eu preciso de contar pra vocês o que aconteceu? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Então, se ficou uma lição aqui. Dá o tapão, não. Tá? Dá o tapão, não. Dá 90 dias. Champanhe estourou. Obrigado. Obrigado, Matheus. A champanhe estourou. Né? Se eu pudesse resumir isso num único áudio. Hum, chega a manteiga derrete. Chega a manteiga derrete. Eu nunca vi o Renato Cariano parado por tanto tempo, sem falar nada, sem se mexer, sem se vesticular. E houve 90 dias. O cara tá travado. Todo sangue está no pênis. Planetas com sol, você entende que quem tá mais perto da luz prospera mais rápido. Planetas com sol. O corte saiu pra planetas com sol. E o Cariânicos continua de pau duro. Ele aceitou o destino. O que é isso que o cara tá mostrando agora, mano? Os planetas mais perto da luz prosperam mais rápido. Olha que coisa idiota, cara. Os planetas mais perto da luz prosperam mais rápido. Não, cara. Não, cara. Não, velho. Tem uma zona que tem vida. Nada mais próspero do que Mercúrio, né, velho? Não, cara. Tá? O planeta perto da luz prospera mais rápido. Avisa pro Carl Sagan que você tá indo pra Vênus. Ah, que conversa é essa? Vai com calma, ô Sérgioão Foguetes. Planetas com sol, você entende que quem tá mais perto da luz prospera mais rápido. Planetas com sol, velho. Meu irmão. O cara conseguiu transformar isso numa frase foda. E ele ficou quanto tempo nessa? Não teve revista pra quem foi armado. Sei lá, né? Sei lá, né? Por que choram astrofísicos? Por que vomita sangue Neil deGrasse Tyson? É isso, gente. Mudem-se pra planetas com sol e consumam 36 bomba pra equilibrar as primeiras 35 bomba. É isso que nós aprendemos hoje. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. E tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades. Aonde ele...